Música Você é o maior prazer em te honrar Poder estar em sua presença Você é o maior prazer em te honrar Poder estar em sua presença Você é o maior prazer em te honrar 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 E que não te vi Que as minhas passas nunca me descançam Mas quando eu perguntei Porque ninguém me achou E-I-N-E E-I-N-E Quando descançam Quando descançam E-I-N-E E-I-N-E Quando descançam Vemos a casa do Senhor Vemos a casa do Senhor Vamos cantar no meu maior O meu maior prazer é te louvar Vemos a casa do meu maior O meu maior prazer é te louvar No inimigo pode aderrar Vemos a casa do seu homem Vemos a casa do meu maior Mas não vai conseguir Vemos o meu maior Você é de louvar, do meu lado, se vai te ser o sábado Quando eu digo quando eu quero ficar Quando eu digo quando eu quero ficar Quero eu reparar, mas eu vou ficar Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que eu disse, quando eu quero ficar Eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar Eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar Eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar Eu sei que eu disse, quando eu quero ficar Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei 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 Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Ah, E-R-A-N, 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 E-R-A Vamos à casa do Senhor 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 É caminhando que a gente vence É prosseguindo que a gente vence Vamos ser assim, amém? Vamos ser aqui, amém? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá A bebê quando venceram Acaba Vem Vamos à casa do Senhor Vamos ao alegria Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor.